Olá, bom dia! A Secretaria da Saúde de Itapeúna realizará nesta sexta-feira, dia 1º de julho, das 9h às 12h, no Salão Paroquial do Distrito de Caio Prado, mutirão de vacinação contra a Covid-19. Doses que serão aplicadas e público-alvo. Segunda dose de Coronavac para quem tomou a primeira dose até o dia 4 de junho. Terceira dose para adolescentes de 11 a 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 2 de março. Terceira dose para as pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 2 de março. Dose de reforço para as pessoas que tomaram a vacina Janssen. Quarta dose para as pessoas acima de 40 anos que tomaram a terceira dose até o dia 2 de março. Comparecer reportando o cartão de vacinação da Covid-19, cartão do SUS, RG e CPF. O Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Itapeúna, em parceria com o cartão Mais Infância Ceará, convida as famílias beneficiárias para uma reunião com o objetivo de informar sobre a importância da participação nas ações realizadas pela rede SUAS. Nesta sexta-feira, dia 1º de julho, às 8h30, na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara. De Itapeúna, Marcelino Martins.